Olá pessoal, boa tarde. Gente, então, hoje eu fui no mercado comprar algumas coisinhas que tava precisando e esse é o meu caminho de casa. Vem acompanhar comigo, a minha filha tá chorando. Tadinha, já andou muito por hoje. Tá cansada. Olha, eu sou a mãe do Bob, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo. Curtam, comentam, se inscrevam no canal. Gente, agora a gente tá rumo a 10K. Estamos rumo a 10K. Olha, gente, os amigos do Bob. Vaquinha. A gente mora, tipo, numa área rural. Tem bastante bichos, bastante natureza. O tempo tá bem nublado. E eu fui no mercado antes que a chuva caia. E daqui a pouquinho já tô chegando em casa. Falta pouco, falta pouco. Ah, mas eu tô cansada. Trata pesada. Ela é de marcha, né? Ela é pesadinha, mas... Continuar curtindo, comentando, se inscrevendo no canal. Pra que possamos colocar mais vídeos. Interessante do nosso dia a dia. O dia a dia do Bob e da família dele. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já tô próximo à minha querida residência. Então, até o próximo vídeo, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Viva a natureza! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.